Não podia nem tá zoando isso, mas às vezes falta estudo pro moleque, não pode zoar não. Bom, como eu sei que hoje tá chovendo, então hoje é porque mano, na boa eu não aguento mais cara, eu não aguento mais pedir pizza, mas é a coisa mais barata que tem aqui pra pedir, não aguento mais, não aguento mais pedir pizza, mas é o mais barato que tem, vou fazer o que? Daqui a pouco temos que pedir alguma coisa. Bom, parece que já tem um palhaço aqui tentando zoar. Mano, os cara é loucão mesmo, tá ligado? Os cara tem noção não, velho. Os cara parece que esquece que o servidor é PVP, tá ligado? Muito sem futuro, velho. Muito sem futuro. Ó, ó, vixi, o maluco já sumonou, já sumonou Fire Elemental. Já sumonou Fire Elemental. Galera da Guild, pelo amor de Deus, hein? O maluco vai dar PK aqui, velho. Se tiver alguém da Guild, já vem. Já vem, pelo amor de Deus. O maluco vai dar PK, velho. Se tiver alguém da Guild assistindo, pelo amor de Deus, salvo titio. Hashtag salvo titio. Tem gente dando PK aqui nas carnifilas, mano. Pelo amor de Deus, nas carnifilas. Alguém da Guild, o Fulgor. Fulgor tá dando, tá dando PK, meu Deus. Nossa, mano. O maluco tá dando PK no titio. Meu Deus, morri. No. Level 42. Agora eu posso dar... Agora eu posso dar o Tani Ru. Vai, mano. Mata essa porra dessa tarântula, velho. Mata a tarântula, velho. Sai, mano. Caralho. Sa. Sa. Fulgor. Fulgor. Nossa, mano. O cara sumonou dois fire elemental ali, velho. Titio se safou do PK, hein. Titio se safou do PK. Fulgor. Se preocupa não que o titio vai voltar metendo o bicho em cima de você, cuzão. Deixa só... Deixa eu só ir no DP. Deixa eu só ir no DP, cara. Meu Deus do céu. O coração do titio vai bombar agora. Vai bombar. Não acredito, não. Tô em choque. Tô em choque. Eu não sei se essa galera aí tava indo ajudar ou tava indo me dar PK. Pelo amor de Deus, eu só quero chegar no DP. Bora, dá o Tani Ru, pandinha. Dá o Tani Ru, pandinha. Vamos lá matar. Olha lá, o Tove. Olha lá, o Tove. Mata lá, mata lá, mano. Eu só não vou porque eu não quero morrer. Mas manda o nick dele morto. Manda o nick dele morto, ao vivo. É isso aí, meus queridos. É isso aí. Olha o Fulgó. Olha o Fulgó, cara. Pois é, é pra meter o louco mesmo. Fez sim. Você fez sim. Fez sim. Fez sim. Sumonou os Fire Elemental. Porque ficou de macaco lá, entre os outros, pra eu soltar avalanche, pra tu me matar. Meu irmão, se mexer comigo, o bicho vai pegar. Eu tô aqui na cave, caçando. Então nem entra. Se entrar, vai ter treta. Vai ter treta. Pronto. Tô falando. Quem tá falando é titio agora. Se entrar na minha cave, é porque que é treta. Tô caçando aqui, não vem não. Não vem não. Entendeu? Conversando, rapaz. Tá conversando. Não tinha nenhuma carta. E você não me viu aqui dentro, não? Você é cego? E depois que você me viu e tacou o SD na carnefila. E aí? E aí? Entrou, tacou o SD na carnefila. Por quê? Sumonou os Fire Elemental. Por quê? Porque o senhor já tava aqui. Tá, mano. Ah, mano. Sou tibiano das antigas, cara. Sou tibiano das antigas. Tu quer meter essa em mim? Tu quer meter em mim? Não precisa apanhar pra ela, não. É só sair da cave. Se sair da cave, não mata, não. Se sair da cave, não morre pra ela, não. Entendeu? Não, eu tô tranquilo, galera. Eu tô tranquilão. Só tô aqui metendo as ideias. Eu tô metendo as ideias. Meu Deus, tem muita carnefila. Muita carnefila. Poxa. Poxa, velho, não. Não vem, não. Fez eu morrer, não. E vai de novo. É só não entrar na cave, cara. Tô de boa. Eu não quero treta com ninguém. Eu não quero treta com ninguém. Agora você fica soltando esse D. Eu vou voltar pra live. Ó, o pessoal da guild. O pessoal da guild aí que tá assistindo. Eu tenho provas. Eu tenho provas. Que ele tava tentando me matar. Eu tenho provas. Tá bom? Depois que acabar a live. Eu vou gravar. Eu vou clipar. O momento que ele tava lá nos macacos. Ele tava lá nos macacos. Fingindo ser um macaco. Usou a runa lá. Se transformou num monkey. Pra poder eu usar. Pra poder usar avalanche. Pra eu poder usar avalanche nele. Tá certo? Eu tenho provas que ele queria me matar. Então, eu não tô falando isso de bobagem. Eu não tô falando isso de brincadeira. Pronto. Já falei que eu tenho provas e tá sucesso. Fulgó, tu tá falando com um tibiano de mais de 20 anos, cara. Eu jogo tibia. Desde 97, cara. Entendeu? Desde 97, meu querido. Não vem, não vem. Não vem não, mano. Não vem não. Tá entendendo? Não vem não. Porra. Filha da puta. Eu tô querendo que eu morro. Nossa, mano. Nossa, mano. Quase que eu morro ali. Eu tô respondendo. Que porra de tava caçando, meu irmão? Fica na tua aí. Pera. Ó o fulgó. Ó o fulgó. Meu Deus. Peká. Peká ao vivo. Peká ao vivo. Meu Deus do céu. O titio tá sendo pecalizado. Nossa, mano. Galera da guild. Ó, mano. Vou pegar esse cara. Eu vou pegar esse cara. Ele vai perder levels. Ele vai perder levels. Vai perder levels. Nem adianta subir, cara. Nem adianta subir. Se subir, quando descer, vai levar pau. Vai levar madeirada. Vai deixar de ser otário. Vai deixar de ser otário. Eu quero que você desça. Eu quero que você desça. Eu não vou sair do DP porque ele vai me matar. Ele vai me matar. Nossa, ele vai me matar, cara. Ele vai dar só um SD. Somente um SD e o titio morrerá. Oh my God, mano. Ele tava no DP, cara. Olha, ele desceu. Desceu. Nossa. Desceu ao vivo. Pega, pega, pega. Desceu, desceu. Nossa, mano. Nossa, mas ele ia morrer, cara. Nossa, mano. Olha, ele morreu, morreu. Ele foi pra ali, ele foi pra ali. Nossa, correu, correu. Correu ali, cara. Nossa, correu. Eita, correu ali. Vai zoinho, vai zoinho. Ao vivo. Matou. Matou, pegou. Nossa, mano. Matou. Ele tá só esperando eu sair do DP pra meter um SD, cara. Ele vai meter um SD em mim. Ele vai meter um SD em mim. Eu tô sem... Morreu, morreu. Nossa, mano. O Zuin já pegou. O Zuin já pegou ali. Nossa, pegou, morreu. Agora morreu. Tá sem mana, tá sem mana. Repito. Sem mana. Sem mana. Ao vivo. Vai morrer ao vivo. Não, morreu. 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 Eita, porra. Eita, morreu. Morreu. Estamos acompanhando ao vivo a treta. Nossa, o moleque foi... Não, mas que mito. Não, mas que mito. O moleque foi mito, cara. Ele conseguiu, cara. Conseguiu entrar no DP. Brincou. Ó, brincou de novo. Brincou de novo. Uh. Não. Eu ia sair, ele ia dar ultimate, tá ligado? Ele ia dar ultimate, cara. Olha lá, olha lá. Agora vai. Agora vai. Não. 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 Olha o pelego. Olha o pelego. Não. Deixa eu meter um Ist-S. Um Ist-S. Ist-S. Agora eu vou. Agora eu vou. Eita, porra. Ele aqui. Morri, morri. Eita, porra. Nossa, que... Nossa, que loucura, cara. Eu sou louco, hein. Ele vai dar o E. Ele vai dar o E, cara. Certeza que ele vai dar o E, velho. Mas eu tenho a mais absoluta certeza que ele vai dar o E em mim. Olha, subiu, subiu. Nossa senhora. Agora vai. Agora vai. Eu vou entregar a task. Finalmente. Eu vou entregar. Entreguei a task. Entreguei a task. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Deixa eu ver se eu posso matar o boss agora. Deathbine. Deathbine. Repito. Estamos indo matar o Deathbine. Será que ele está aqui, cara? Será que ele está aqui, mano? Eu tenho que chegar ali em segurança. Eu tenho que chegar em segurança. Os caras já estão em cima dele ali. Estão correndo, tentando pegar ele. Ele está ali em cima. Fugol está ali em cima. Olha o Ike Light Bear. Ike Light Bringer. Light Bringer. Vamos para centro. Vamos para o centro, cara. Oh, meu Deus. High center. Yes. Vamos. High center. Yes. High center. Yes. Danitz pode ser amigo dele. Ah, mas é level 11. Eu mato. Level... Eita, porra. Fugou. Eita, porra. Morri. Morri. Nossa, mano. Eita, porra, mano. O cara sumonou. O coração do titio não está aguentando. O coração do titio não está aguentando. Ele vai esperar eu sair. Ele vai esperar eu sair para matar ele. Meu Deus do céu. Eu não acredito. O titio está sendo hunted ao vivo em Lutabra. Mas ele não vai conseguir dar hunted no titio. Isso. Mata o fire elemental dele. Mata o fire elemental dele. Ele vai ficar sem mana. Ele vai ficar sem mana. O titio está sem mana também. Vamos meter a soft boots. Aqui eu não consigo realar. Aqui eu não consigo realar. A soft boots está realando ali minha lana. Para eu poder ir para o DP correndo. Vamos correr para o DP correndo? Dá o Tani Rupandinha. Dá o Tani Rupandinha. Está a fila da puta. Ele sabe, cara. Ele sabe, cara. Eita porra, me empurrou. Eita porra, me empurrou. Não, pelo amor de Deus. Não, me mata não. Mata não. Morri, morri. Oh my God. Oh my God. Morri. Oh my God, bro. Ele sabe que ele está brincando comigo. Ele sabe que ele está brincando. O Tureco está vindo aqui. O Tureco The Legend. O Tureco The Legend vai ajudar ele. Será? Screw the tibia. Screw the tibia. Oh my God. Eu não posso ir para o DP. Será que eu posso ir para o DP? Não posso. Tureco. Oh my God. O que é que eu faço, meu Deus? O que é que eu faço? Meu Deus do céu, cara. Eu não posso fazer nada, galera. Estou ilhado, cara. Estou completamente ilhado, velho. Oh meu Deus. Estou ilhadaço. Não consigo acreditar nisso. Meu Deus do céu, cara. Vamos tentar ir para o DP. Será que o Titio vai morrer, cara? Será que o Titio vai morrer, mano? Está toda a guild aqui agora. Partiu. Partiu, DP. Partiu, DP. Usei o Tanihu. Olha o Fugó. Pelo amor de Deus. Não vem não, Fugó. Não vem não, mano. Oh my God. Vai me matar. Matou. Morri. Mostraram sobre mim no fórum de Lutabra. Vamos ver isso agora, cara. Será que há os malucos dizendo que eu estou hunted, velho? Vamos ver isso aqui agora. Fórums. Fórums. Vou entrar aqui no DP, né? Para não ser morto. Eu acho que os malucos já colocaram lá. Tipo, ah, eu estou hunted e não sei o que. Eu estou... Eu vou matar esse bicho. Não, acho que não. Acho que não. Lutabra. Cadê Lutabra? Lutabra. O maluco já foi chorar, mano. O maluco já foi chorar, mano. O maluco foi chorar. O maluco foi chorar no fórum, cara. Vocês têm noção? Vocês têm noção da capacidade de retardado? Se liga só. Eu sei que o objetivo por trás do convite para o Denison jogar no servidor é para tentar atrair mais players e deixar o mesmo um pouco louco. Mas, vocês realmente acham que vai dar certo? O cara é um completo babaca, que está chorando por TX4 e não quer dividir o luto. Qualquer coisinha fica mendigando. A ajuda da Dill. Não entendo que não são todos os players que têm acesso à informação do Red, no TS. E xinga os neutros que entram na cage. Não tenta explicar. Acha que todo mundo está assistindo a live dele. Agora o ponto principal. Qual a contribuição dele para um servidor retro PVP? O que ele vai fazer em uma eventual guerra? Ele só pensa em dinheiro. Não vai querer investir em um A.U.O. Pisando que é Lutabra. E relém. Não me levem a mal. Não estou reiteando. Assistam os vídeos deles, mas com o tempo fui percebendo o tipo de pessoa insuportável que ele é. Minha esperança é que acho que ele não tem perfil do servidor e logo vai perder a paciência e vazar. Ô, Escomito. Ô, Escomito. Você acha mesmo, Escomito? Você está com invejinha, Escomito? Não fica com invejinha não, tá? Porque o Titio chegou agora e já chegou metendo o louco, viu, Escomito? E vai ter que aturar o Titio eternamente, tá certo? Vai ter que aturar eternamente. E foda-se. Chorou no fórum oficial, cara. Meu Deus, eu vou comentar. Eu tenho que comentar. Ó o Arthur embaixo. Pior é agora. Ele achar que todo mundo tem inveja dele. Espero ele ir para um pelego. Que porra é pelego, velho? Bora ver se ele tem dedo mesmo. Jamais falei se ele tem dedo, cara. Que eu tinha dedo. Mas, né? Mas. Cara, não vem não, cara. Não vem não, velho. Ô, independente do choro dessa galera chata, independente do choro, é sucesso. É Titio, cara. Não adianta, não adianta. Entendeu? Então, Fugó. Pegou o PK, viado. Pegou o PK ao vivo. Pegou o PK, meu irmão. Ao vivo. Fugó tá a PK em Daracha. Fugó tá a PK em Daracha. Meu Deus do céu. Fugó tá a PK em Daracha. Meu Deus do céu. Fugó. Fugó. Meu Deus, o cara chegou a pecar. Galera da Guild, pelo amor de Deus. O cara tá a PK em Daracha, mano. O cara tá a PK em Daracha. Matou o maluco. Meu Deus do céu. Ele tá a PK em Daracha, velho. Fugó tá a PK em Daracha, velho. Meu Deus do céu. Não acredito nisso. Oh, meu Deus, mano. Holy shit. Ele matou ao vivo. Fugó tá na frente do DP de Daracha. O Zuin tá metendo ele. O Zuin tá metendo nele. Meu Deus do céu. Titio. Oh, meu Deus do céu. Ele entrou no DP. Ele entrou ali. Meu Deus do céu. Vamos acompanhar a treta dentro do DP. Eu não posso. Eu não posso acompanhar dentro do DP. Eu não posso. Esse chave vai pegar level 45 e vai te matar, mim. Não, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Titio. Meu Deus do céu. O cara chegou ao vivasso, cara. O cara chegou ao vivasso, velho. Meu Deus do céu, cara. Será que ele vai ser morto? Vamos acompanhar a treta de perto. Bota o ringue e acompanha a treta de perto. Cadê, cara? Pelo amor de Deus. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Olha ele ali. Meu Deus, olha o Fugó atrás de mim. O Fugó tá atrás de mim. Oh! 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 Oh, meu Deus do céu. Ele está na frente do DP de Daracha, galera. Repito, na frente do DP de Daracha, galera. Correu, correu. Oh, meu Deus do céu. Oh! 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 Ele vai morrer, cara. Tá todo mundo chegando. Tá todo mundo chegando. O cara tá na frente do DP de Daracha ao vivo. Oh, meu Deus do céu. Fugó. Fugó. Olha os malucos chegando. Olha os malucos chegando. Vamos acompanhar essa treta de perto. Vamos acompanhar essa treta de perto. Meu Deus do céu. Fugó tá ao vivasso ali e pecar, mano. O cara tá a pecar ao vivasso, cara. Oh, my fucking God. Oh, my fucking God. Oh, my God. Entramos. Entramos. Meu Deus do céu. Ele tá ao vivo, cara. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Já tô vendo. A pecalização tá top, hein? A pecalização tá top. Tô voltando. Beleza, Delicinha. Foi mal, cara. Desculpa. O cara te matou, velho. O cara te matou, velho. Caralho. O cara pensou que eu tava sozinho. Chegou me matando. Matou o Delicinha, cara. Matou o Delicinha. Vamos tentar pegar ele. Vamos tentar pegar ele. O Fugor tá ao vivo. O Fugor tá ao vivo. Olha ali. Tá preso. Tá preso. Eita, porra, o Fugor. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Filho da puta, me matou, mano. Oh, my God. No, man. Ele me matou. Pra quê, Titio? Pra quê, Titio? Você foi lá, cara? Ele conseguiu. Me matou ao vivo, cara. Eu sabia que eu ia morrer, cara. Não. Eu sabia que eu ia morrer, velho. Lembro que... Não, tipo... O Fugor nem abriu o PK dele, tá ligado? E ele saiu gritando. Vai me matar. Vai me matar. E começou a mandar mensagem pros caras e tal. E os caras foram lá e mataram o Fugor. Cês lembram? Cês lembram? Então. Tamo junto, gurizada. Mas eu só matei ele depois porque eu morri justamente, tá ligado? Porque, na moral... Porra, eu não fiz nada, viado. Eu não fiz nada, tá ligado? E o cara... Eu tomei roda de atoa no meu próprio servidor, tá ligado? Aí eu fiquei puto, porra. Eu falei, porra, eu nem abri o PK no cara e o cara começou a gritar, tá ligado? Ah, mas foi boa, foi boa. Eu falei, porra, eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu 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 fiz nada, Obrigado.